Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, vamos começar o vídeo de hoje, né? Mais uma vez falando sobre a Amanda Costa. Não coloco nos títulos do vídeo, gente, que eu não gosto. Aí o pessoal vai dizer assim, ah, só tem visualização porque colocou o meu nome no título. Por isso que muitas vezes, gente, eu não coloco. Aí eu só coloco quando você diz, ah, Mica, coloca pra mim saber qual é o vídeo que eu tô procurando. Aí sim, eu coloco, né? Porque é um pedido de vocês. Mas, sinceramente, gente, eu tô pensando em não dar mais ênfase nem ibope pra essa menina moleca, que de menina não tem nada e nem de mulher também não tem nada. É uma moleca mesmo, né? Vocês lembram o que eu disse aqui? Muita gente me julgou, disse que eu não tinha empatia, aquele blá 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 todo. Desculpa, gente. Falei que não acreditava no que ela tinha dito, né? Achava que era mentira. Falei sim. Aí teve outras vezes, que teve uma vez que eu até me retratei, né, gente? Porque ela deu a entender que o laudo tinha saído. E, na verdade, laudo nenhum saiu. Ela que ainda vai entender isso nas redes sociais. Ela manipulou todo mundo, gente. E eu falei, gente, eu não acredito que essa história seja verdade. O primeiro vídeo que eu fiz dessa história. E as pessoas disseram que eu era maldosa, que isso não levava a nada, que eu tava jogando, blá blá blá. Aquele blá 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 de adoradores, né? Então, depois dessa semana toda, essa treta, ela abriu uns stories ontem dizendo que tinha sido um sonho. Gente de Deus! É muita palhaçada, muita pouca vergonha, né? De uma criatura daquela. Fez aquele auê todo, disse que é pra frente da delegacia, que o laudo já tinha saído. Fez aquele surto inteiro, dizendo... Ontem ela falou nos stories também que ela tinha tirado a pombogira, né? Dos filhos dela. Primeiro que ela não tem, você, Amanda, não tem autoridade pra tirar espírito nenhum. E outra coisa, lave sua boca. Lave sua boca, viu? Com água e sabão, antes de você vir falar das entidades. Por que você não conhece religião? Você não conhece doutrina? A única coisa que você sabe na vida é mentir. Mas você pode ter certeza que a espiritualidade vai pesar em você. E outra coisa, intolerância religiosa é crime, tá? Caso você não saiba. E outra coisa, pombogira não entra em ninguém. Sim, no terreiro, nos médios, sim, isso sim. Mas você acha que pombogira é ruim? Tá muito mal enganado, gente. São mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas. Muita gente associa pombogira com prostituição, gente, não tem nada a ver com isso. Quem conhece a doutrina sabe que elas são espíritos de luz. Elas são tão espíritos de luz que elas ajudam, elas protegem. Feliz daquela pessoa que é protegida pelas moças. Ah, mas ela vai fazer a pessoa se prostituir. Nada a ver. Se você se prostitui, isso aí é problema seu. Não tem nada a ver com entidade. Não é porque a Amanda dava 5, 4 numa noite que ela tenha ela na corrente. Nada a ver, gente. Ela dava porque ela queria. Só isso. Só isso, nada mais e nada menos do que isso. Agora, gravidor, não sabe quem é o pai. Né? Tava brigada com a cunhada, disse que a cunhada tinha fojado, falou mal do laboratório, o laboratório até se manifestou. E ontem mesmo ela ainda afirmou que o laboratório tinha fojado. Gente, essa mulher é louca. Louca, louca, louca de pedra. Aí não passou, um dia já tava lambendo a irmã do namorado dela. Ah, me poupa isso. Eu não sei qual é a mais sem vergonha das duas. Não sei. Então, gente, ela faz isso porque ainda não teve justiça pra ela. Porque ela deve ser denunciada, sim. Ela envolveu, seja verdade ou mentira, como ela disse que era mentira, foi um sonho. Ela deve sim, gente, ser punida. Por quê? Porque ela envolveu o nome de menores em coisas gravíssimas. Gravíssimas. E não pense que esse surto dela é causa de quebrou resguardo. Não tem nada a ver com isso, gente. Ali é pouca vergonha porque ela não tem vergonha na cara. Ela não presta. Ela é doente. A mente dela é doente. Ela inventa qualquer coisa pra se beneficiar. Pra ela subir na internet, ela inventa qualquer coisa. E você que tá lambendo ela lá, vocês vão ver. Vocês vão ver. Ela não sabe ter amizade com ninguém. essa namorada aí do... Essa namorada não. Essa irmã do namorado dela, ela vai aprontar uma com ela, gente, que vocês vão me dizer. Ela vai aprontar uma boa com ela. A mulher foi acusada de não sei tantas coisas e já tá lambendo ela lá. Ah, me poupe, se poupe, nos poupe, né, meu amor? Então, gente, ela é doente. Ela deveria ser... deveriam levar ela em programa de TV. Pra quê? Pra todo mundo ver quem realmente ela é. Gente, ela disse que tinham feito isso com a filha, com o filho. Ela deixou os filhos passarem fome, em que eu tenho um vídeo, o próprio irmão dela, mostrando a geladeira. e outra coisa, gente, não pode ficar desse jeito, não pode mesmo. Enquanto não levarem as vias de fato, ela vai começar, ela vai continuar mentindo, ela vai continuar enganando as pessoas, levantando falso, prejudicando, sabe? E simplesmente fica por isso mesmo. E outra coisa, será que alguém, outra pessoa, não fez o que ela disse que fez e ela tá tentando encobrir alguém? Será? Vamos esperar o laudo, né? Vamos esperar o laudo. E cadê o conselho tutelar, gente? Nossa, gente, coçando aqui. Cadê o conselho tutelar da cidade dela? Que não viu aquele espetáculo que ela fez na live mentindo? É que ela é mentirosa, gente. Dizendo que tirou espírito. Se ela é o próprio espírito ruim. Ela é o próprio espírito ruim. Ai, mas ela tá surtada, surtada nada, gente. Surtada nada. Isso aí é pra ela não responder na justiça por nada. Mas se fizer algum exame dá nada. Porque ela não tem nada. Ela tem muita semvergoíce. A única coisa que ela tem é malcaratismo. Né? Isso aí são coisas que ninguém compra. E eu não tô defendendo família dela, não, gente. Porque pra mim são farinha do mesmo saco. Peso da mesma medida. Inclusive, uma pessoa bem próxima dela, né? Que diz que é parente dela e que eu fui verificar e realmente é, me deu um babado, gente, que eu fiquei chocada. Ontem de madrugada eu gravei uns stories. Foi? Porque eu tinha que dividir aquilo com alguém, gente. E então eu falei pra vocês o que... Só não disse o que tinham me dito, né? Mas o que me disseram dela, gente, eu fiquei chocada. E são gente que gostam de ameaçar as pessoas, mas eles sabem que ameaça é crime. Tá? Ameaça é crime. E quem são eles na fila do pão pra andar ameaçando alguém? Carata, eles não têm, né? E essa criatura, gente, a tal de Amanda Costa, a menina mulher que é a cobrinha criada, ela não tem nada de problema nenhum de cabeça, gente. É ruindade mesmo, sabe? Ela é uma pessoa psicopata. Ela é um tipo de gente que ela faz uma loucura com a pessoa, enterra e fica por isso mesmo. Vocês entenderam, né, o que eu tô querendo dizer sobre ela? Paciência, pois é isso, gente, eu não vou... Eu poderia fazer 50 minutos de vídeo aqui que eu ainda não iria dizer o que eu penso daquela criatura. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.